Um bom dia com a maravilhosa graça de Jesus. Na família de José, perdão e prosperidade. Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. José deu ao primogênito o nome de Manassés. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim. José era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó e pai de Manassés e Efraim. José foi fiel, fiel ao seu pai, ao seu patrão, ao faraó e sobretudo fiel a Deus. Ele foi fiel na pobreza e na riqueza, fiel na humilhação e na exaltação. José chegou ao Egito como escravo, passou pela cadeia, mas terminou sua carreira no trono. Foi vítima do ódio dos seus irmãos, da paixão destemperada de sua patroa, da condenação injusta imposta por Potifar e da ingratidão do copeiro de Faraó. José foi jogado de um lado para o outro, ao sabor das tempestades mais violentas. Foi forjado na bigorna da dor, para ser o homem mais forte do maior império do mundo. José foi tirado do calabouço para o trono, saiu das cinzas da humilhação para a coroa do triunfo. Casou-se no Egito e, quando nasceu seu primeiro filho, Manassés, ergueu um monumento vivo para anunciar seu perdão a todos os seus desafetos. Manassés significa Deus me fez esquecer. Não, não, ele não teve amnésia, mas a lembrança dos males que fizeram contra ele não perturbava mais, não criaram amargura na sua alma. O perdão é maior do que o ódio. O perdão liberta, cura e restaura. Foi exatamente o que aconteceu com José. Quando nasceu seu segundo filho, José chamou de Efraim, cujo significado é duplamente frutífero. Quando José olhou para o passado, resolveu perdoar. Quando olhou para o futuro, viu a boa mão de Deus o conduzindo com triunfo. Assim, a família de José experimentou perdão e prosperidade. Será que isso pode acontecer conosco hoje? Claro que sim. Para tanto, não vamos deixar o ódio, as mágoas, azedar em nosso coração e adoecer em nossa vida. O caminho do perdão é sempre melhor para quem perdoa e para quem é perdoado. Mesmo que a pessoa que nos tenha ofendido não mereça o perdão. Mesmo que a falta tenha sido grave e nos tenha machucado muito. Mesmo assim, o perdão continua sendo a melhor opção. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe que temos muita dificuldade de perdoar as pessoas que nos ofenderam, nos traíram, nos machucaram. Mas dá-nos a graça de tirarmos de dentro do nosso coração esse veneno que tanto nos faz mal. Capacita-nos a perdoar. Só assim, teremos saúde, paz e alegria em nossa vida. Abençoa, Senhor, todos os nossos queridos ouvintes, a família de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão? Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe.